Bom pessoal, vou continuar Já comecei Fazer essa aquarela aqui de Rocion Que é onde eu estive Agora viajando pela Provence E essa cidade é aquela cidade que tem os pigmentos Todos que a gente fez E eu mostrei pra vocês no stories Agora vou pintar a aquarela com os pigmentos Os pigmentos que eu fiz Eu fiz não, não fiz o pigmento Eu fiz a mistura pra fazer a aquarela Eu fiz a mistura pra fazer a aquarela com os pigmentos Eu fiz a mistura pra fazer a aquarela com os pigmentos bom pessoal é isso a aquarelinha de rocion feita com os pigmentos que eu comprei lá e que eu mesma dissolvi e fiz né e preparei tá é era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje